... aí pra você ver que o recapeamento está sendo executado. E da entrada do distrito até a entrada do aeroporto, passando ali do lado do Matador, a gente vai ter o acesso, o acesso inteiramente novinho ligando. A dois, três... ... o Leão Dourado ligando a 104, que dá acesso também ao aeroporto. Já que a gente viu esse trecho aqui da Leão Dourado, a gente já está falando com o Leão Dourado, a gente percebe que o Leão Dourado já está falando com o leito por aqui. É por paciência mesmo, Emmanuel, para os motoristas? Já que a serviço está sendo feita, e outra... ... pra quem tem experiência de radicidade, sabe que o trecho da via, que vem do centro, pra lá do Moura, é o lado esquerdo. Ele já está fluindo, o outro tem máquinas trabalhando nesse momento. Qual a orientação? Já aproveito também a grande audiência de vocês e já pedi à população pra ter um pouco de paciência e calma. É uma obra que a gente esperou há tanto tempo, né? É uma obra que a gente sabe que a obra em si, ela é constrangedora. Mas o benefício fica. Então, o motorista que está se dirigindo ao alto do Moura, centro, cidade, ou cidade centro, bairro centro, na verdade, tem um pouco de calma, tem um pouco de paciência. A melhoria é pra gente mesmo. Daqui aos dias aí você vai estar trafegando com mais tranquilidade e o melhor trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa. Prazos. Leão Dourado, quando deve ser concluída essa obra aqui e qual o investimento de um todo? A gente tem hoje aproximadamente um investimento de 10 milhões e 200 mil reais. Distribuído em alguns lotes de serviço, né? Alguns lotes já foi dado a hora de serviço, que é o caso desses lotes que a gente acabou de citar. A gente tem prazos diferenciados pra lotes diferenciados. No caso da Leão Dourado, são quatro meses de prazo, tá? Isso inclui o recapiamento, a calçada e mais algumas melhorias que a gente vai fazer nesse percurso. No caso da João Soares, são quatro meses. E no acesso à casa da mulher artesã, também são quatro meses. A João Soares, que conhece como Distrito Industrial. Pois não, Mário Flávia? Eu ouvi um comentário hoje de manhã antes, que essa camada de asfalto, ela era muito fininha, né? Pergunta aí ao entrevistado aí, nosso entrevistado, né? Ao Emanuel, se... Qual a expectativa dele pra que não apareçam novos buracos, vai começar a chover de novo e por aí? Ô, Ana, e uma coisa que eu observei também... Ah, exemplo da Avenida Brasil. É, uma coisa que eu observei também ontem, que foi assim que o asfalto foi colocado, já tinha carro passando. É diferenciado esse asfalto, que às vezes tem, né? Quando é calçamento, tem um tempo de cura, tem um tempo pra passar e tal. Mas aí é colocando e estamos passando, né? É, Renata, e pra quem tem uma experiência erradicida, a gente percebe que tem caminhões aqui, não é? Que são pesados, veículos de passeio, motos, neste momento já transitando por aqui. Emanuel, são duas perguntas. A primeira, em relação ao asfalto. Já tem gente falando em relação à espessura do asfalto, por ser muito fininho. Eu queria que você explicasse como é esse procedimento, que está sendo feito aqui neste momento, pra tranquilizar as pessoas. E outra, por que já foi liberado pra que os veículos pudessem transitar por aqui, sem a conclusão? Tempo de cura, essas coisas, né? É, hoje a gente tem várias formas de pavimentação. No caso do CBLQ, é um material que ele não requer cura. Ao contrário, quando você libera o trânsito, há uma compactação desse material e o acabamento se torna melhor. É diferenciado. Hoje a gente está fazendo aqui alguns processos. Como a gente estava falando antes, a gente está fazendo a fresagem, que é a retirada de uma camada, de aproximadamente 5 centímetros, que isso vai variar entre uma espessura e outra, pra reaplicar novamente. No caso, aqui nesse trecho que a gente está, a gente está fazendo uma regularização do solo. Ou seja, a camada de enrolamento são divididas em duas etapas. Se aplica primeiro uma camada de 3 centímetros pra se regularizar, e depois a gente aplica mais 3 centímetros, que é o que a gente chama de faixa CB. A gente está aplicando a faixa B, que é a faixa de regularização. E a faixa C, que é o acabamento final, que vai ficar lá aproximadamente igualzinho a uma BR normal. É o mesmo material que está... Em 4 meses? Em 4 meses. Ana? Pois não, Renata. Tem mais? Tem mais dúvidas. Tem mais perguntas. É, o Emanuel falou aí de um acesso, falou muito rápido, eu fiquei curiosa. O acesso da 104 pra o aeroporto, como é isso? Porque quando fala em acesso, a gente fica tudo doido. Porque Caruaruquaz não tem alternativas, né? A gente tem que estar sempre passando pelos mesmos locais. Como é essa história desse acesso novinho aí que o Emanuel falou pra gente? Ó, eu não sou especialista no assunto não, mas eu vou tentar resumir o que eu entendi. Certo? Bem popular pro nosso ouvinte entender. Quem vem do centro da cidade, passa ali pelo luto, já inicia Leão Dourado. Já vai pegar um asfalto aí sendo feito. Aí quem chega próximo ali, depois da arena, tem o residencial também, Leão Dourado. Ao lado direito, de quem vem do centro, Alto Moura, tem o acesso ao aeroporto. Esse acesso ainda não vai ser mexido, não é isso, Emanuel? Não, esse acesso não. Na verdade, a gente tá criando uma via de acesso a mais, né? Pra que você, que vai se deslocar, que vai pegar voo, que tem compromisso, que precisa sair de Caruaru e não mora em Caruaru, pra que você venha pela 232 e tenha um acesso mais rápido. Ou seja, você vai entrar no João Soares e vai ter um acesso normal pro aeroporto. Era isso que eu ia falar. Aí quem vem pela BR-232, pega a via local, pra pegar o distrito industrial, Renato, quando você cai em frente, na verdade, no final do distrito industrial, você dá de frente com um outro acesso, do que ia pra Feira do Gado. Tipo, muita terra, muita poeira, pedra, árvores pelo meio caminho, enfim. Ali vai ser feito um acesso com asfalto, não é isso, Emanuel? Pra um aeroporto. Ou seja, vão ser duas vias de acesso ao aeroporto. Você tem que vir pela cidade, pra pegar esse primeiro acesso que eu falei. Vai vir pela BR, pra ir pro aeroporto. Aquele trechinho, quanto tempo? São quatro meses, desde o acesso, na verdade, desculpa, são seis meses. Que é desde o acesso a 232, saindo da 232 ali, até o aeroporto. Entendeu, Renata? Entendido, senhora. Entendido. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Aí, quem vai pro outro Moura, passa o Alta Sete Luas, tem a Casa da Mulher Artesã. O projeto da casa está pronto, mas o acesso não tinha sido preparado. Pronto. Esse acesso já é um outro também trabalho de vocês, né? Sim. A gente tem o acesso à Casa da Mulher Artesã. A Casa da Mulher Artesã está pronta, acho que desde 2000, foi entregue, inaugurada. Só que o acesso para a Mulher Artesã, a gente tinha que entrar no Alta Sete Luas. Dar a volta no Alta Sete Luas pra chegar. O que a Prefeitura está fazendo? Um acesso mais rápido, pra que o turista chegue mais rápido. Então, antes do acesso dos Sete Luas, você vai encontrar uma saída à direita, que a gente vai entrar, que é a estrutura da Casa da Mulher Artesã. Perfeito. E aí vem aquela dúvida, São João chegando, já começa dia 4 de junho, mas já tem hotéis em Caruaru, né? Recebendo turistas, enfim. Eu já perguntei ao Emanuel, o que que acontece no São João? A obra para? Porque são 4 meses. Qual a explicação, Emanuel? É como a gente estava falando. Na verdade, esse trecho mais pesado, que é essa parte mais caótica, né? Estrigue, pare, trânsito. E a Prefeitura pensando nisso, o que que a Prefeitura fez? Tomou a iniciativa de já pegar essa parte mais pesada, né? Que vai dificultar a locomoção, pra gente fazer esse prazo agora, que é todo o recapiamento. Depois a obra continua, lógico. As laterais, as calçadas, a gente vai continuar a obra mesmo no período de São João. Muito bem. Renata e Mário. Olha, aproveita Emanuel, porque o gerente de obras da Prefeitura de Caruaru, porque se tem uma pessoa que sabe de todas as obras, de todos os problemas, é o Emanuel. Ele anda de domingo a domingo por essas ruas de Caruaru. Acho que se existissem mais Emanuels na Prefeitura, a gente não teria problema, porque o bicho realmente sabe dos problemas da cidade e o que precisa ser feito. Então, aproveita o Emanuel que está aí, porque já tem pergunta do ouvinte, falando sobre Avenida Brasil. Qual é a previsão por lá, né? O sonho de um tapete da Avenida Brasil? Rapaz, se a gente pudesse aproveitar esse asfalto aqui e colocar na Avenida Brasil, não resolvia não, Emanuel? Pelo amor de Jesus! É, o projeto da Avenida Brasil, a gente, é um projeto mais complexo, né? Porque a gente está lidando com um substrato que em alguns trechos não é muito bom. E a intervenção que a gente vai fazer na Avenida Brasil é uma intervenção bem mais pesada do que a gente está fazendo aqui. Por quê? É o que a gente disse, que aqui já estava consolidado há vários anos, a gente vem monitorando. Avenida Brasil, se você passar lá hoje, a gente está primeiro fazendo a drenagem, que é a drenagem profunda, e o material que vai ser usado lá é tão bom quanto esse aqui. Ou seja, o equivalente a esse aqui é o melhor que a gente tem hoje no mercado para se fazer com relação à Avenida Brasil. E você vai ver, vai mudar. Amigo, eu passei lá sábado. Se minha roda fica, eu não sei não, viu? Já ouviu falar em cabeça de burro enterrado? Não, mas vamos botar o pé. Eu moro em cabelo há 12 anos, aquele ali nunca teve solução. Renata, vai desenterrar? Vamos desenterrar. Vamos desenterrar. Muito bem, Emanuel. Gostei dele. Obrigada, Ana. Obrigada, Emanuel. Olha, a falta era sobre a Avenida Leão Dourado, mas eu fiz essa pergunta, Emanuel, porque eu sei que o Emanuel tem conhecimento de todas as obras que são realizadas em Caruaru. Por isso que a gente perguntou também sobre a Avenida Brasil. Se fossem outras criaturas, eu não garanto não, mas o Emanuel garanto. Obrigada, Ana. Obrigada, Emanuel. Um abraço. 9 horas e 38 minutos aqui na sua rádio cidade. Obra sendo feita, porque o São João está chegando e vai estar um tapetinho aqui, porque está ruim, estava ruim, viu? Passar nessa Avenida Leão Dourado. 9 horas e 38 minutos, Mário Flávio. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre tecnologia? É muito importante saber como salvar áudios do WhatsApp, né, Mário Flávio? Para quando não resetar tudo, não está? Manda aquele áudio, né? Para mim, vê se tu tem aquele áudio ainda aí. Eu tenho todo dia me perguntando sobre áudios. Pois talvez você precise usá-los futuramente para algum motivo. No caso de Mário, é para perturbar mesmo, né? É verdade. Na coluna Papotec de hoje, o especialista em tecnologia, Leonardo Santos, traz algumas dicas de como utilizar esse recurso oferecido pelo iPhone. Vamos conferir. E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, eu vou ensinar você como salvar áudios que as pessoas te enviaram no WhatsApp, né? Em outro local que não seja o WhatsApp, nos arquivos aí do seu iPhone, mesmo que essas pessoas apaguem posteriormente esses áudios, tá? Então, eu vou te ensinar a fazer isso de uma forma muito simples e muito prática. Pois bem, como fazer para salvar um áudio que alguém me enviou no WhatsApp, mesmo se essa pessoa, né, apague depois para todos ali aquele áudio, esse áudio suma, né? Você quer ficar com esse áudio aí como prova, né, de alguma coisa. Enfim, você quer salvar apenas aquele áudio. E então, como é que a gente faz? Eu vou abrir aqui o WhatsApp, vou abrir uma conversa com um amigo meu. E tá vendo? Ele respondeu aqui, eu mandei um áudio para ele, ele me respondeu com outro. E aí, como é que eu faço para salvar?